Eu me escondi no maior museu do mundo Quero ver o quadro mais conhecido da humanidade Sozinha Primeiro, entramos no último horário Isso é essencial, porque o objetivo é o museu fechar E eu continuar aqui O primeiro esconderijo parecer perfeito Até o pessoal da limpeza quase me pegar Preciso de um lugar pra me esconder Então, fiquei atrás dessa pilastra até anoitecer Já passou da meia noite E eu estou oficialmente sozinha no museu Mas como o museu está cheio de câmeras Eu tinha pouco tempo Estou perto da minha nariz